E aí Passa mano vai lá vai lá vai 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 UFG não mano Fala aí galerinha beleza? Mais um vídeo aqui do GTA IV Polícia Bom, hoje tamo com a Polícia Civil de São Paulo hein pessoal Vamo tá fazendo algumas operações aí Mas a gente tá com o GOI hein Aí é o fundo, as Trailblazer, Força Tática Já fiz patrulha com ela, aquela da rota ainda não fiz tá Mas aqui a nossa viatura mano, tamo com a Trailblazer também né cara Aqui só tem barco hein, olha aí que linda Trailblazer do GOI pessoal Tamo aí descaracterizado né mano Vamo tá combatendo a criminalidade, o que é que essa mão tá fazendo aí velho Isso mano Não cara, não entra não mano, sai fora Ambulância né cara, sempre fazendo coisas aí no GTA IV né mano Bom, mas vamo lá pessoal Já chegou uma ocorrência aí que tem uma demonstração de tráfico de drogas Vamo lá cara, a gente vai tentar prender né pessoal Mas... Quase sempre os indivíduos querem partir pro confronto né mano A gente tá preparado aí né mano, tropa de elite e tal E vamo lá pessoal, já vai deixando aquele like aí tá Bora povo, sai daí Bora povo, sai daí Bora maluco, vou levar hein Sai aqui no perto dessa ambulância maluca mano Ô Trailblazer, tá capotando mano Então eu já vou deixar o trailer preparado velho Que ventura bonitona hein Bora filho Bom, o local já é aqui do lado Bom, vamo a pé mesmo pessoal Preparar aqui já né Bom, eu acho que eu já fiz as patrulhas aí com o Goin hein Se pá eu deixo o link aí se eu lembrar tá Vamos dar uma olhada aqui Aqui tá limpo hein Aqui tem uma paradinha de skate Depois a gente vai fazer algumas abordagens aí Olha aí E se tiver gente aí né velho Primeiro vamo olhar a nossa denúncia aqui É, tem dois malucos aí hein Esses caras parece que tão noiadão mesmo velho Vamo abordar Ó maluco, perdeu, perdeu Vira de coxa mano, leva outra mão O cara tava de AK mano Bota logo esse maluco na viatura né velho Enquanto o IML chega aí Ó, chegou a PM aí no apoio Tá de boa cara Tô tranquilo Vai ter que sair pelo apoio Ah, foi a rota que chegou aqui A rota chegou aí pra dar um apoio né mano Nem solicitei Tá tranquilo cara Operação da civil mano Entra aí cara Cadê a polícia científica Já chegaram no local hein Ou não, os cara tá vindo pra... Cadê os cara mano Ok Bugou o script Olha aí mano Pra quem não conhecia essa pista de skate aqui em baixo dos viadutos hein Olha que legal Bacana né mano Aê cara Leve outra mão aí Bó na cabeça Ó pro PM mano Cara de paisagem da poxa mano Hehehe Você está em problemas sérios Falei mano Olha aí Mais um traficante pessoal Deve de costa cara Boa hein Dois botes e uma ocorrência aí pessoal Prendemos dois traficantes aqui Porém esse aqui Não foi da denuncia que a gente recebeu tá A denuncia que a gente recebeu Um reagiu né pessoal Tava de AK-47 O outro foi preso E fazendo abordagem nesse outro indivíduo A gente encontrou drogas também Pode ser usuária né Mas provavelmente não Tá bom Vamos levar o V2 aí Bora filho Sai da frente mano Caraca mano Boa velho Bora velho Nos cadastro né mano Sabe dirigir mano Não Xerini Só Barca né mano Os Trailblaze aí Esse carro é muito lindo mano Vamos ver se vai descer os dois juntos né pessoal, tomara que sim Só que não, vamos ter que sair e voltar de novo Fazer o que né mano Vente descaracterizado né mano, só com um distintivozinho ali Bom pessoal, ih, mas tava lá na treta aí, deixa os cara brigar Vou deixar pra PM aí, porque eu vi que tem uma corrente pessoal, veículo roubado aí Filho da... Nossa velho, o cara para bem na frente do cruzamento, deixa eu ver onde é que esse cara tá mano Ah tá, beleza Vamos voltar Tá, só vou seguir reto, beleza Já sei onde é, precisa do GPS não Vamos cortar aqui pela contramão Vamos cortar aqui pela contramão Vamos cortar aqui pela contramão Acho que já abordaram hein Nossa, abordaram nada mano, olha o cara voltando ali cara Bora maluco, desce, desce Tá, vou ter que interceptar com a viatura pessoal O cara tá rodando em círculos Nossa, já tentei tirar ele, mas não dá não cara, eu vou ser atropelado, entra aí velho Ah, agora já era Bora maluco, desce, desce Trouxa Caraca mano, chegou dois resgatores de força tática ali fechando Para de atirar velho Olha isso mano Putz Só licitar o resgate aqui vai Porra mano, o cara tava na mão velho O trabalho mais difícil a gente fez aqui Foi interceptar o cara né mano Já tava rendido aí Chega esses gordos atirando né velho O cara tá morrendo mano Morra logo velho Solicitar o guincho, não sei como é que vai chegar aqui mas Ó, já tá ali, beleza IML chegou também Isso, aquelas viaturas eu deixar né mano Vamos tirar aqui do caminho pessoal Nossa mano Vai dar não Bolice mano Ah passar, graças a Deus Not good, not good, not good Not good Leva logo Beleza, tem um cara ferido aqui, nota uma mulher ferida aqui mano, solicitar o SAMU ai, vamos sair daqui velho. Mano, essa ocorrência foi num local bizarro hein mano, como é que esse cara chegou aqui velho, tava pensando que ia se esconder ali. Tá louco mano, a bora desse maluco ai. Bora, 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 bora. Nossa, o cara corre pra caramba mano. Tá, já era mano, eu não ia conseguir alcançar ele a pé não pessoal. Tamo de colete, tamo caça metralhadora né mano, a gente ta com peso ai a mais. Vamos tentar interceptar ele com a viatura mano. Eu não lembro essa característica do indivíduo mano, sei que ele tava de preto. Enfim pessoal, já era isso ai. Comendo hot dog aqui pessoal. Vamos nessa que já tem outra ocorrência pra gente ai. Denúncia de tráfico de droga pessoal. Sumiu? Não, ta aqui, deixa eu marcar ela ai. Vamos ver se a gente logra êxito de novo né velho. Tinha que ser, né? Tinha que ser Bom, estamos chegando no local aqui em Chinatown Nossa, quanto indivíduo, mano Toma, croxa Já era gordinhas Perdeu, malucão, levanta a mão Na moralzinha de costas aí, vai De costas Perdeu Ó a rota aí, mano Novamente, cara Valeu aí Caraca, velho, quanto PM chegou aqui no local Tá tranquilo, mano Operação da civil aí TKS pelo apoio mesmo assim As forças unidas, né, pessoal Polícia científica aí Beleza Eram em três indivíduos, né, mano Conseguimos pegar um pelo menos Força Tática Força Tática MC Taticão MC Taticão Você já chegou Puta, mano, o cara estaciona a viatura bem na saída, velho E aí 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 Ih, senhor Não dá Dá pra te prestar socorro não, mano Safora Bora, velho Abre, 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 abre Bom, pessoal Mas a gente finaliza aí A gente vai prestar um por aí Que tem indivíduos fugindo no carro cinza Indivíduos armados aí Sai, cara Sai Vamos tentar encostar lá no apoio, né, mano Tem várias viaturas aí no encalço desses indivíduos Opa, tá ali, tá ali, tá ali, ó Sai, povo, sai Tentar interceptar por aqui, pessoal Os cara voltou, mano Olha aí A rota aí no apoio, ó Caraca, mano Trivia pela rota, velho Passa, velho Chegando mais um aí, ó Passa, mano Vai lá, vai lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai fugir não, mano É só o estático na cola, né, mano Meu Deus do céu, mano Deixa eu sair daqui Olha o carro ali, velho Olha o carro ali, velho Uou, uou, uou Vai, cara, vai, 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 mano Sai de frente Sai É nosso, pessoal Vamos pegar logo, vai Tô com medo do meu parceiro aqui, que não faz nada, né, mano Nem pra atirar de volta, o cara serve Eu tenho que dirigir Tomar cuidado com o nosso Ó, foi baleado aí, eu no olho, retardado, viu, mano Eu tenho que dirigir Tomar cuidado com essa segurança Dos outros aqui, esse cara não faz nada Foi baleado aí, esse jumento É isso Ah, não, mano O cara achou na melhor parte Tô ficando por aqui, pessoal Taca o dedo no like Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau